E aí pessoal, pior do que a gente imagina, ó, as crianças estão dentro da escola aqui, ó, você vai ter que subir para o terceiro andar por baixo da chuva, ó, é o que a gente vai fazer. Assim que está a situação da escola normal aqui, ó. Todo mundo debaixo de chuva, ó.